O Projeto Aspas vai realizar palestras e debates sobre diferentes áreas profissionais ao longo desse ano. A primeira delas tem como tema, cinema, uma janela para o conhecimento. E para falar mais sobre essa iniciativa, nós vamos conversar agora com a Milena Buarque e também com a Thaísa Guerra, ambas coordenadoras do projeto. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Camila. A gente que agradece a presença aqui no Conexões. E eu queria saber primeiro, como que surgiu o Projeto Aspas? Eu sei que vocês unem várias áreas diferentes, né? Arquitetura, produção audiovisual. Eu queria que vocês contassem para a gente como é que surgiu esse projeto. Certo. O projeto surgiu junto com o professor Samuel Weiss, que ele é historiador e fotógrafo. E a gente tinha com o intuito trazer várias áreas, no caso de cinema, fotografia, mas abordar isso dentro de um complexo diferente. Falar de prática, trazer profissionais das áreas que poderiam estar falando sobre suas experiências profissionais. Então, ele é um evento que vai estar voltado tanto para os estudantes ou pessoas interessadas da área também. Então, é um projeto que a gente vai dar continuidade. Esse é o primeiro. E no decorrer dos próximos meses, a gente vai estar falando dos outros profissionais que vão estar junto com a gente e os outros temas. Quer complementar, Thais? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, e em relação às temáticas que devem ser abordadas? Eu sei que são temáticas diferentes e também locais diferentes para cada uma das atividades. Exatamente. São diferentes temáticas. A gente quer abordar ali, tanto na comunicação, artes visuais, fotografia. Engloba tudo. Arquitetura, jornalismo, cenografia. E com essa variedade, a gente sempre pensou num cenário, em locações que fossem diferentes e que realmente fizesse jus a essa variedade de profissões, de profissionais e de talentos, né? Então, essa intenção de ser itinerante é um grande foco para o evento Aspas. Bom, e vocês, além de palestras e debates, vão realizar também workshops. Como é que vão ser esses workshops? Quem que pode participar? Como participar? O nosso workshop vai acontecer ao longo do semestre agora. Cronograma, datas, a gente vai divulgando nas redes sociais. Então, fiquem sempre prestando atenção ali nas nossas redes Merak e Viva também. Viva apoia também o Merak sempre no evento Aspas, nos workshops. E vão ser também na mesma linha diversos assuntos, né? E profissionais também focando em várias profissões. Arquitetura, novamente, jornalismo, cenografia, fotografia. Esse. Bom, e para falar agora da primeira das edições, né? Primeira palestra, primeiro debate, vai falar de cinema. Quem que deve vir para falar sobre isso? E quem estiver interessado em se inscrever? Já é amanhã, né? Ainda dá tempo? Dá, dá sim. O primeiro tema que a gente vai trabalhar é cinema, janela do conhecimento. A nossa palestrante é a Juliana Corso. A Juliana, a Luciana, desculpa, ela é diretora e montadora. Já trabalhou com vários filmes premiados. Um deles, inclusive, foi duas irenes, agora que a gente ganhou vários prêmios. Então, a gente vai estar começando com ela. A entrada é franca. Então, assim, quem tiver interesse de estar fazendo inscrições, ainda dá tempo de estar fazendo essas inscrições também. É só entrar no merakviva.gmail.com E amanhã eu espero todos lá com esse evento que vai ser bem bacana. Pode divulgar para a gente local, horário? Sim, sim. Vai ser no Trend Office, que é um prédio que fica em frente à Feira do Cerrado, tá? No auditório Oswaldo Peixoto Filho. Às 7h30 a gente vai estar começando o evento. Tá bom? Queria agradecer a presença de vocês, desejar uma boa estreia. E a gente vai continuar divulgando também os eventos. A gente que agradece, Camila. Obrigada. Prazer, foi todo nosso. Muito obrigada pela oportunidade. Meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.